Acho que essa semana nós tivemos aí a pista definitiva, né? Os indícios das razões pelas quais o Grêmio vem naufragando e ao que tu indica terá de disputar a segunda divisão o ano que vem. A CRIB, o que pra mim é muito, particularmente muito dolorido, viu, Rec? Porque só quem tava lá sabe o que nós passamos em 2005 pra tirar o Grêmio, fazer o Grêmio subir. Foi muito duro, né? Eu deixei o Grêmio depois de 34 anos de serviços prestados em 2019. E torço muito, sou aqui. Não tenho voltado aos estádios ainda em razão da pandemia, né? Não deixei de contribuir com o clube financeiramente, né? Pagando. Acho que o clube também deu muito pouco pro associado. Não deu nada, pra falar a verdade, né? Pro associado que continuou contribuindo. Absolutamente nada. Então, uma gestão que, do ponto de vista do seu torcedor, né? Foi muito mal. Essa é uma reclamação que eu faço como associado do Grêmio. Acho que todos esses meses aí pagando, você não teve uma cortesia, né? Alguma coisa que te compensasse, né? E quando ainda você tem a possibilidade de ir ao estádio, né? A própria direção se mobiliza pra colocar uns caras que são lá pra fazer aquela baderma toda que fizer. Uma torcida que tava... Torcida entre aspas, né? Vamos lá. Uma organizada entre aspas. Que tava suspensa, que não poderia ir. E eu não sei que interesses que moveram o Grêmio pra fazer com que aquele desastre acontecesse e ainda prejudicando ainda mais o seu associado. Então, é lamentável tudo isso que o Grêmio tá passando. É triste. O torcedor é triste. Quero manter aqui uma esperança, né? Porque ela... Como gremista, a gente não pode desistir, né? Mas vou dizer que... Tá difícil. É difícil porque você não vê o resultado do trabalho. E o que você vai exigir do Mancini, ou mesmo agora do Denis, ou do Sérgio, que estão lá. É, foram por sacrifício. Não posso cobrar deles, né? E não é a eles que eu tô me dirigindo. Eu tô me dirigindo ao conjunto da direção do Grêmio, que foi muito mal na gestão do grupo. E não é por acaso que nós estamos passando por esse momento tão ruim, né? Eu penso que com esse grupo, se não era pra ser campeão, que eu acho que não tem capacidade técnica pra isso, não teria, mas jamais poderia estar na situação, estar na situação em que nós nos encontramos. Então, faltou mesmo gestão. E cometer o derradeiro erro que foi demitir o Luiz Felipe, ao invés de apostar no trabalho, né? Que vinha sendo razoável, não era um trabalho excepcional, mas era razoável o trabalho, né? E, pelo contrário, você deveria ter empoderado o treinador, né? E comprado a briga que fosse pra que ele não caísse. Porque, pra gente ver esse time desmoralizado entrar em campo todo dia, e a cada dois, três dias aí que nós estamos jogando, isso aí sempre derrotado dói, e dói muito. Principalmente pra mim, que passei, pra mim e pros outros companheiros de direção que estávamos lá em 2005, né? Nós sabemos bem o que foi tirar o Grêmio da segunda hora, quebrado, arruinado financeiramente, e agora ver o Grêmio aí na iminência de passar pela mesma humilhação, é muito dolorido. Muito dolorido.